A multinacional britânica Tesco registrou um lucro antes de receitas e despesas extraordinárias de 944 milhões de libras, o equivalente a 1.190 milhões de euros. A empresa anunciou ainda que as vendas subiram 0,9% em termos anuais, nas três semanas até 27 de fevereiro, o seu quarto trimestre fiscal, consolidando assim o crescimento registado no período natalício.